Um a um, os tabletes de maconha eram passados de mão em mão pelos policiais militares que comemoravam o feito A quantidade era tão grande que uma embarcação foi utilizada na operação A droga estava enterrada em tonéis, na área da Lagoa Feia, na localidade de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Baixada Campista A droga estava escondida em um local de difícil acesso, na beira da Lagoa Só teve como acessar o local por meio de barcos para tirar para a área seca e depois embarcar na viatura Depois de horas de operação, a viatura com as drogas chega à delegacia Ao todo são 414 tabletes de maconha, aproximadamente meia tonelada Essa é até agora a maior apreensão realizada pelo 8º Batalhão no ano de 2023 A gente conta sempre com a ajuda da comunidade por meio do disco denúncia 27231177 E através dessas denúncias a gente consegue resultados como esses aí Segundo a polícia, a maconha e o material para embalar a droga seriam utilizados para abastecer comunidades de campos Um trabalho árduo que durou um dia inteiro e deixou o uniforme dos policiais assim Cheio de lama, mas o sentimento é de dever cumprido É o resultado de um esforço absurdo que os policiais fazem no dia a dia Cavando buraco, entrando em lagos, lagoas Visando retirar essa logística que os traficantes utilizam Retirando armas, drogas e prisões desses traficantes Com esses três fatores a gente espera reduzir a presença do traficantes de drogas na região E consequentemente reduzir os outros indicadores Como por exemplo os homicídios Que maiormente estão ligados à briga entre facções criminosas aqui na região E assim como por exemplo os homicídios 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 Obrigado.